Olha só, a gente tá de parabéns, né? Pacote estátua de Morten Rex, que é uma criatura que vocês me falaram que é do jogo Jurassic World Alive, gente. Muito obrigado, não sabia da informação. E vamos pegar essa estatuazinha que é bem legal. E olha aí que bonito, gente. Vamos colocar ela no parque? Bora. Cara, eu tô fazendo coleção de estátuas, gente. E tudo isso, por quê? Porque eu quero colocar elas quando a gente for organizar esse parque. E, na real, gente, tá bem na hora da gente organizar isso aqui, que tá feio, né? Mas tá aqui, gente, Morten Rex. Cara, que bonitinha essa estátua, né? Eu gostei. Mas vamos ao que interessa, gente. Eu ainda não comprei aqui o nosso passe de batalha, eu não aprimorei por Premium. Eu vou deixar pra fazer isso no final, porque primeiro eu vou garantir que eu vou conseguir terminar, depois eu aprimoro se for o caso, tá? Eu tenho uma missão semanal aqui, que eu acho que vai dar pra gente completar agora, gente, que é chocar duas criaturas de superfície. Afinal de contas, no vídeo passado a gente incubou dois Oncopristes aqui, que é essa espécie de tubarão aí com nariz de serra. Opa, não é esse aqui não, velho. Ah, de qualquer forma, vamos evoluir esse cara. Tá aqui já mesmo, né? Então, beleza. Esse daqui é o Secodontossauro, que ele vai agora pro nível 30, se tudo der certo. Cara, eu vou upar ele rápido, gente. Tentativa 4 horas. Não, eu vou usar fusão instantânea. Bora. Olha, vai ficar bonitinho, galera. Se liga, ó. Esse daqui é novidade, é inédito no parque também, né? Não conhecia ele nesse nível tão legal. Olha que bonito. Cara, ele ficou bom, gente. Olha aí, ó. 2.500 de dano. E tal, velho. Ó, gostei, velho. Bonitão, ó. Aparece aí o Secodontossauro, ficou roxo. Cara, lagartão topzera, hein? Curti. Mas, é isso, tá, gente? Como eu estava falando, vamos chocar aquele outro Oncopristes, porque é uma missão que a gente vai fazer, né? Semanal, que vai dar bastante pontos ali pra gente evoluir no nosso passe de batalha. E deu certo. Ó, pra quem não conhece, lhes apresento Oncopristes. Criatura esquisita pra caramba. Eu tenho vários, galera. Porque sempre quando é pra chocar alguma criatura... Superfície? Não, de... Falei errado, velho. É, de superfície. Eu choco eles, tá? 220 pontos de... Do passe de batalha. Ganhamos aqui algumas recompensas. Tem mais uma pra eu pegar aqui, que é gastar alimento. E vida que segue, gente. Ó, temos aqui então ainda... 20... Essa semanal aqui, gente, ele vai acabar daqui um dia. Então, algumas coisas a gente não vai conseguir fazer. Vamos tentar fazer o que, gente? Focar aqui nas missões de temporada. Essa daqui é muito interessante. Funda 13 jurássicos. Por que que eu acho que é uma missão interessante, galera? Porque a gente pode fazer dois em um, tá? Sim, galera. Eu ainda estou naquela missão dessa mulher aqui. Que ela quer os herbívoros. Então, se eu ficar fundindo herbívoros, vai completar os dois objetivos ao mesmo tempo, né? Então, isso que é bom. O que que eu vou chocar agora, gente? Boa pergunta, velho. O que que eu vou fundir, na real? Estou com pouco herbívoro. Eu vou fundir tua gingossauro, porque é o mais barato que tem e... E é isso, tá? Vamos ativar. Boa, acelera grátis. Vamos lá, tua gingossauro. Você precisa me ajudar. E... Pessoal, eu acho que eu vou ter que comprar mais tua gingossauro. Vou continuar nele, gente. É isso aí. Vida que segue, tá? Bora. Ih, meu dinograna vai indo pra fita. Por isso que é bom ter o passe de batalha, gente. Você tem que fazer um pouquinho de cada, porque senão você não dá conta. E eu quase fali no jogo. Aí vocês viram que eu gastei todos os meus dinogranas. Dá ruim, galera. Ficar fazendo objetivo xarope assim, né? Tipo, tentar fazer rápido. É isso que ferra tudo, né? Mas tá bom. Aí, ó. Já vamos deixar ele no nível 30. E vou chocar mais um. E é isso aí. Beleza? Beleza. Depois eu continuo. Fechou? E outra coisa, gente. Eu sei que vocês podem estar pensando... Yoshi, por que você não faz isso com o Tricerato? Porque é mais barato. Porque não cabe mais, gente. Olha aí, ó. Ah! Mentira, cabe sim. Eu vou fazer. Desculpa. Ué, por que eu achei que não dava, velho? Não sei. Pelicanimimo também dá. Tô vacilando, velho. Mas o que importa, gente, é que tá contando aqui, ó. Pra fundir os jurássicos. E isso é muito bom. Vai dar pra gente ganhar essa recompensa. Aqui no passe, gente, ó. Se a gente avançar mais um pouquinho, a gente vai pegar o Rugido Carnívoro. O que não tem nada de muito especial, a não ser a chance de um Alangasauro. Ou, se a gente pegar aqui o Premium, né, tem o Rugido Carnívoro Lendário. Que aí vem umas criaturas legais. E pode ser que venha o Touro de cara, né? Acho meio difícil, mas tudo bem. A chance é pequena. Beleza, galera. Vamos que vamos. Vamos ver o que tem de evento bom pra gente fazer. Temos aqui, ó. Confronto de Raridades, o que é legal. E eu acho que eu vou fazer esse. Ou o outro que ganha pontos de lealdade. Hum. Analisando o mercado, gente. Eu confesso que não tem nada tão interessante pra gente comprar com pontos de lealdade agora. Sinceramente, vale a pena a gente ficar comprando aqui, ó. A roda da roleta. Pra gente conseguir... A sorte e upar também o passe de batalha. A roda da roleta é a loteria jurássica, que eu quis dizer. E outra coisa, gente. Vocês estavam me falando aí. Me mandaram lá no meu Instagram. Yoshi, upa aqui a sua insígnia, né? Vamos lá, ó. Vamos receber aqui, então, Algumas recompensas de insígnia. E vamos ver se a gente upa pra esse aqui, que é o Teresinossauro, né? Olha aí. Cara, não é que eu tenho bastante coisa pra upar mesmo? Estrelas. Nossa, eu tô com bastante criatura diferente, hein? Mosasauro. Tubarões e presas. A gente tem todos aqui. Legal. Pega aí. A gente vai pegar o Teresino. Cavernas. Boa. Pega. Avalanche. Boa. Vox Valkyria. Sim, eu consegui a Valkyria. Opa, porque fechou. E aqui eu já não tenho má. Faltou um, galera. Que pena, tal. Preciso dessa criatura aqui, que é o Eriops. Não dá pra comprar. Literalmente, tá? Cara, é muita coisa que tem aqui, velho. Cê é louco. Mas, de qualquer forma, gente, eu vou fazer aqui, ó, o desafio. Que é o desafio pra gente ganhar pontos de lealdade. E, afinal de contas, a gente vai precisar pra jogar a Loteria Jurassic aqui. Vai ser tão importante neste passe de batalha, tá? E, se vocês acharam que ia ser fácil, negativo, ó. A gente começa contra um Spino Tassucos, Metriaphodonte e um Ostapossauro. Uau. Tá. Cara, eu vou usar ali umas criaturas meio termo. E, como a gente tá em vantagem em todas as classes aí, eu acho que a gente vai dar conta do recado. E, vamos nessa, gente. Deixa o seu like aí se você gosta de Jurassic World The Game. Esse joguinho é bem legal. E, se você não conhece o jogo, cara, baixa aí pra jogar. É bem legal. E me acompanha aí pra você... Acompanhar. Beleza? Vamos lá. Vamos jogar aqui com a Bumpy. Bumpyzinha, nível máximo. Adoro ela. O cara já começou jogando uma defesa aleatória ali. Nem sabe pra onde foi essa defesa. E, olha aí. Já jogou esse Spino Tassucos de novo, velho. Se ele me atacar, vai dar ruim. Deu ruim. Caraca, velho. Cara, o Spino Tassucos, gente, parece inofensivo aqui, mas ele tem um dano absurdo, velho. Muito alto. Serião. 3.500. A Bumpy não resistiu. Mas tudo bem. Ó. Outro aí que entra em vantagem, velho. Que isso? Puxa vida, velho. Atacou com 3, tá? É, galera. Deu ruim aqui, hein? Eu achei que tava fácil. Tá nada, velho. Nossa, olha o dano do outro. Lá lá. 1.700. Que isso? Tá. 1.700. Ele vai ter... Vai precisar de 2 pra ele me atacar. Eu vou ter que defender com 3 aqui pra não correr o risco dele me atacar. Nossa senhora, gente. Talvez a gente até perca essa batalha. Ou se a gente ganhar, vai ser por muito pouco. Ai. Serião que se fez isso, cara? Serião... Eu vou defender com 4, gente. Não tem muito o que fazer aqui, não, tá? Ele defendeu 4. E agora? O que que ele faz? Meu Deus do céu, cara. Para com... Eu vou defender com 4 de novo. E aí? Pior que quando eu for acumular, ele vai defender, né? Aê. Boa. Atacou com 4. Agora é a nossa chance, gente. Cruzem os dedos. Ih. Deu certo. Maluco ali. É osso duro de ruer, velho. Quase, hein? Quase, hein? Vamos para a próxima. Parece que as coisas estão mais difíceis agora, gente. Tem um escorpião Rex. Uau. Cara, eu vou ser obrigado a jogar um Indoraptor aqui. Aliás. É, um Indoraptor da conta. E um Monostegoptops do mais fraquinho, que é o nível 10 ali, tá? Esse escorpião Rex é muito feio, gente. Na moral, né? Ô, bichinho feio. Tá. Vamos lá. Indoraptor contra escorpião Rex. Quem leva a melhor? Que batalha, hein, gente? Oh, agora é sério mesmo, gente. O que vocês acham? Olha aí. Eu achei que ele ia matar, velho. Eu achei, hein? Vocês concordam comigo que ele é feio, galera? Só eu que eu achei ele feião. Bicho esquisito, né, velho? Olha lá, ó. Já era. E chegou derrapando o Dracoceratops. Vamos lá, galera. Indoraptor... Ih, trocou, trocou, trocou. Usa o Monodonte. Mudou a estratégia. Fez bem. Até porque o outro não ia aguentar nenhum tapa aqui. Mas esse daqui também não vai ser diferente de Gachau. Quando o Indoraptor tá na parada, gente, é assim, velho. É uma porrada e acaba com tudo, né? Cara, que bonitinho esse Dracoceratops, gente. Ele é um híbrido, né? É o Dracorex misturado com o Triceratops? Acho que sim. Achei ele bem bonitinho. Pequenininho, verdinho ali e tal. Legal, gostei. E forte pra caramba pra um nível 20, galera. Um híbrido de respeito total. Muito bem. Conseguimos mais uma batalha aí relativamente tranquila. Vamos pra próxima e última e não menos importante, que me parece de cara ser a mais difícil, tá? Cara, quando vem assim com um herbívoro, com um anfíbio de começo, gente, eu já fico meio preocupado, tá? Mas é isso aí. Bora, bora, bora. Gorgosuco, tomara que ele não troque, gente, porque o Monostegotops consegue tancar esse cara, tá? Ou se ele for esperto, ele mata o meu Monostegotops. Tomara que não. Trocou, ferrou, lascou. Ah, não ataca, meu amigo. Não faz esse estrago em mim, não. E o Don, criatura insana também. Indo Raptor, chamaram por você. Vamos pra cima, hein? Vou acumular, gente. Poderia ter matado ele, mas, enfim. Deixa ele, vai. Não quis atacar. Eu vou atacar aqui com quatro pra garantir. Vamos acumular um. Perfeito. E o Don já era. E volta o Gorgosuco, gente. Eu acho que agora ele não vai trocar. Não faz nem sentido ele trocar, né? Então, ele vai ser obrigado a gastar bastante se ele quiser capotar o nosso Indoraptor, tá? Vou até defender, ó. Boa. Defende aí, porque se ele não finalizar... Ah, ele vai finalizar, né? Ele tá com seis. Vai atacar com seis. Muito bem. E volta a primeira batalha, né? Monostegótops, que eu tava botando superfé. Vamos lá. Quatro ataques. Precisou de bastante ataque pra derrubar o Gorgosuco, hein, gente? Caramba! Resistente. Casca grossa demais. E por último, e não menos importante, tá lá, gente. Criatura que se chama Armormata. Contra o Monostegótops? Negativo. Vamos jogar aqui Indominus, geração dois. E aí sim, velho. Detona. Armormata, bonito, né, gente? Eu nem reparei quantos de vida que ele tinha. Só fui atacando, né? Eu ia falar que ele é uma criatura resistente e tal, mas... Não deu conta. E agora a gente cruza em os dedos, ó. 1500, vai. 1500, por favor. 1500, 1500. Vai, roletinha da sorte. 1000, 1000, 1000, tá bom. Aí! Boa! Tô satisfeito com 1000, gente. Porque a gente duplica e fica 2000. E é isso aí. Não, não quero rodar de novo. Obrigado. Galera, a gente tem aqui um pacote trodonte. Nessa fúria de titãs. Bora tentar? Quem estiver assistindo esse vídeo, gente, bora tentar juntos. Aí vocês me cobram e eu cobro vocês, fechado? Daí eu me obrigo a trazer mais vídeos de Jurassic World The Game aqui no canal. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like. Esse foi o Seco do Antossauro estrela de hoje, né? Bonitão. Valeu. Fui! E aí, ó.